Fieis e devotos celebram nesta quinta-feira o dia de Santo Antônio. Apesar de ser conhecido como o Santo Casamenteiro, Santo Antônio também recebe o título de Padroeiro dos Humildes. Isso porque ele distribui alimentos aos menos favorecidos. Daí surgiu o Pão dos Pobres, também conhecido como Pãozinho de Santo Antônio. O santo também é protetor das coisas perdidas. Confira a reportagem com a Simone Oliveira. No próximo dia 13 de junho, o Mundo celebra o dia de Santo Antônio. Em Piuí, está acontecendo a tradicional trezena em homenagem ao santo. No início das comemorações, foi realizado o hasteamento do mastro, um ato que faz parte da cultura, da fé e da devoção dos piuienses. Nesta quinta-feira, no dia de Santo Antônio, haverá missa às sete horas da noite, após barraquinhas ao lado da igreja. Padre Joel Bernardes Macedo, da paróquia Santo Antônio de Piuí, comentou sobre o santo e a importância dele para os devotos. Ele é um santo popular e universal, tanto assim que, logo no primeiro ano de sua morte, ele já foi canonizado, devido ao bom trabalho que ele desempenhou em favor da evangelização, assistência aos necessitados. Então, foi uma pessoa bastante zelosa no seu tempo e que não dispensou em servir os demais nas suas necessidades. Padre Joel, agora falando dessa trezena, tradicional trezena de Santo Antônio, qual a importância da realização da trezena para a paróquia? A trezena é muito significativa, porque reúne mais a presença dos fiéis, envolve mais os trabalhos. E treze porque Santo Antônio faleceu no dia 13 de junho. Então, do dia 1º até o dia 13, faça essa comemoração, até lembrar o momento que ele foi para Deus, na sua glória, na cidade de Padua. Muito obrigada, Padre Joel, sucesso nos seus trabalhos e que Deus e Santo Antônio o abençoe. Muito obrigado e que Santo Antônio possa abençoar a todos os da Rádio Onda e também os nossos paroquianos que estão envolvidos nos trabalhos.